Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o professor Emmanuel e hoje estamos no nosso último encontro, então vai ser a nossa aula de encerramento e queria iniciar falando sobre as discussões que nós fizemos durante essas outras aulas, as atividades, as unidades que tivemos, as avaliações. Eu acredito que tenha sido uma experiência importante para vocês, para mim, e eu espero que vocês também tenham avaliado de maneira positiva essa disciplina, que é a História da Educação, entendido, percebido a importância dessa disciplina para a formação de vocês. Eu acredito que todo curso de licenciatura, ele tem a disciplina de História da Educação e ela é de fundamental importância para a gente compreender as práticas pedagógicas, a relação professor-aluno, como a educação foi sendo construída no decorrer do tempo, para a gente entender a situação da educação hoje. Essa reflexão só é possível a partir do momento que a gente consegue perceber a trajetória, os caminhos e descaminhos, entender as transformações, as adaptações, as intenções e também as permanências que a educação acabou enfrentando desde que ela comece a ser praticada de maneira informal até o momento em que ela passa a ser institucionalizada a partir de ambientes e de práticas tidas como oficiais para a atuação. Então, vamos fazer hoje um panorama, uma avaliação geral sobre a disciplina. Queria mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente viu durante o curso. Primeiro, a gente começou falando sobre a educação nos períodos históricos, sociedades cultivas, antiguidade, idade média, modernidade. A gente pôde perceber como a educação foi sendo utilizada em muitos momentos de maneira estratégica pelos grupos dirigentes, pelas elites dessas civilizações, com o objetivo de manutenção de poder, com o objetivo de a partir da formação de determinados conteúdos, de determinadas áreas do conhecimento, conseguir se manter numa distância com relação a outros grupos daquela mesma sociedade. E isso acabou sendo observado quando a gente avalia, por exemplo, a civilização egípcia, os gregos, os romanos. Quando a gente passa para a Idade Média, a gente percebe que a educação acaba se adaptando também àquele novo momento histórico, sobretudo no período da... na região da Europa, em que ela passa a ter uma relação muito forte com a religião, que era algo que estava sendo bastante utilizado, praticado naquela época. Porque foi um período marcado por uma presença e uma atuação fortíssima da Igreja Católica, do catolicismo, para aquelas sociedades medievais europeias. E isso acabou refletindo também na educação. Então, a gente viu também a questão da importância da história da educação, alguns objetos de estudo, isso daí na aula... na aula em PDF, né? A educação e a sua relação com a histórica e alguns aspectos marcantes, né? Como eu acabei de citar, a educação antiga, medieval. E no período da modernidade, sendo também influenciada pelos pensamentos que estavam sendo discutidos e... e evidenciados naquele período, sobretudo o iluminismo, né? Vamos avançando aqui. Aqui a gente passa já para a educação durante o período colonial, imperial do Brasil, já discutindo de maneira específica a história da educação no Brasil, que passa, né? Acompanha também esses períodos marcantes da nossa história. Período colonial, que atendeu os interesses da metrópole, né? Sendo utilizada como um dos... uma das ferramentas para efetivação da colonização. Depois, já próximo ao final do período colonial, isso acaba sendo modificado quando os jesuítas são expulsos do Brasil, né? E também são retirados aí da... da responsabilidade, né? Da educação. E isso passa, a partir daquele momento, a ser a obrigação do Estado. Aí a gente avança para o império, percebendo que, apesar de criadas algumas leis, né? Inclusive, a criação de determinadas diretrizes no sentido de evidenciar que era necessário uma formação, um ensino primário, né? Para a população. Mas, mesmo assim, era uma educação extremamente excludente, né? Que você não percebia essa possibilidade de boa parte da população frequentar ou participar dessas formações pedagógicas ou desse dia a dia nos ambientes de educação. Bom, avançando, acho que acredito que a gente também não... Eu estou fazendo basicamente um resumo aqui. A gente vai para o período republicano, né? A partir da proclamação da República, a mudança do sistema político. A partir daquele momento, o presidente passa a ser a principal figura política no Brasil, né? E a educação acabou passando por algumas mudanças, né? Inicialmente, no período da República Velha, uma educação extremamente excludente, que boa parte da população continuava analfabeta, mais de 80% da população. Os ambientes educacionais eram poucos, a formação de professores precária. A gente avança um pouquinho, chega ali no período da Era Vargas, tem um primeiro grande marco ali, que seria a criação de um Ministério da Educação, né? E, depois disso, a atuação dos ministros, né? O próprio Gustavo Capanema, né? E algumas leis que foram criadas para a educação à época. Também, durante a década de 30, movimentos pioneiros da educação, em que eles criam um documento já baseado no... na escola novismo, né? E a gente vai avançando e chega até o período da ditadura militar, um período muito complicado na nossa história, não só do ponto de vista político, mas, do ponto de vista educacional também, período de retrocesso, né? Em diversos aspectos, algumas disciplinas que antes eram ofertadas, deixaram de ser a história, sociologia, filosofia, e são acrescentadas àquele currículo Educação Moral e Cívica, o SPP, né? Todas direcionadas ideologicamente, né? Para atender os interesses daquele regime, daquela ditadura. E aí passamos por esse período, chegamos até o período da redemocratização, acredito que seja o grande marco dessa época, foi justamente a criação de uma atualizada, mais democrática, mais abrangente, mais inclusiva, a LDB, né? De 1996, já no governo Fernando Henrique Cardoso, que definiu algumas questões que seriam básicas e urgentes para a educação no Brasil. Então, o período republicano, ele acaba sendo marcado por esses aspectos, claro que tem outros, mas para a gente fazer uma apanhada geral aqui. E na última unidade, a gente falou basicamente sobre a educação, as novas tecnologias, né? Na aula em PDF, essa relação aí que existe entre esse mundo tecnológico, como a gente pode incorporar isso em educação, está relacionado diretamente às novas tendências da educação e como tanto o professor, como as instituições, como os alunos, eles vão reagir ou se relacionar com essas novidades, né? E também falamos sobre alguns educadores que marcaram a história do Brasil, passamos aí por Nísia Floresta, por Andísio Teixeira, pelo próprio Paulo Freire, né? Por alguns educadores que tiveram uma influência enorme na trajetória e na própria dinâmica da educação, na construção da educação no nosso país. E aí eu coloquei como destaque o Paulo Freire, né? Que atuou muito nessa frente a partir de uma busca incessante da alfabetização, de uma educação no campo, né? E eu acredito que essas questões que a gente discutiu, avaliou durante essa disciplina, elas podem, de alguma forma, contribuir no caminhar do curso, né? De vocês. E vocês podem incorporar essas experiências, essas reflexões nas outras disciplinas, tanto disciplinas pedagógicas como as disciplinas específicas. E até refletir na própria prática docente futura. Vocês que estão em processo de formação, futuramente serão professores, 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 e tem que avaliar também como vão atuar, né? Não só do ponto de vista pedagógico, metodológico, mas também do ponto de vista educacional, político, né? E isso acaba sendo importante, né? Na nossa caminhada. Aqui são as referências, né? Do curso, de uma maneira geral. Eu citei algumas delas em aulas, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham refletido, e que a gente possa continuar conversando lá no AVA, né? No Ambiente Virtual de Aprendizagem. E qualquer questão, estarei à disposição. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho